Aqui tem uma fonte de chocolate, é algodão doce Olha que tem que chegar agora Oi pessoal, tudo bem com vocês? Porque eu falei pra minha mãe que eu queria começar o vídeo de pé E aí você sentou, pulou e sentou Enfim, esses dias eu fiz aniversário, pra quem não sabe foi dia 13 de setembro E hoje dia 17 de setembro eu vou fazer uma festinha aqui em casa Claro que com poucas amigas aqui em casa mesmo E não vai ser salão de festa, vai ser lá na sala E por que eu tô fazendo a introdução no quarto? Porque o papo tá falando na reunião, né? E quando ele faz reunião ele fica falando o tempo todo, no papo Então assim, vim fazer a introdução aqui no quarto Porque a introdução tem que falar um pouquinho mais alto Então assim, eu vou explicar pra vocês certinho como que vai ser a decoração da minha festa Depois, claro que vocês vão curtir um pouquinho da minha festinha comigo Eu vou fazer a transformação aqui com vocês Porque, eu tô assim, eu tô com a minha calça da escola Tô com a blusa da Olivia Palito Meu cabelo pouco amassado porque eu tava de cabelo preso Pra arrumar festa, é roupa de faxina, né? Sim Eu aproveitando que hoje é sexta, então eu posso colocar a minha calça da escola É isso aí Vai ser uma revolução lá na sala, né, Maffer? Com certeza! Então se vocês estão ansiosos, mais ansiosos do que eu Já deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui no meu canal E bora lá! Aqui tá meu chinelo E eu posso mostrar a roupa da minha festa? Não! Então não pode ir pra lá Mas pro final do vídeo Spoiler! Olha lá! Ah, gente! Ao princípio, o tema da minha festa seria o quê? De cowgirl E a gente ia procurar chapéuzinhos desse aqui, assim, ó É, só que danco, essas coisas assim E a gente não achou Daí na última loja que a gente foi, ontem A gente achou, só que tava tudo amassado Então, a gente mudou Ia ser cowgirl o tema da festa Mas eu vou ser cowgirl sem cowgirl Vai ser coroinha de princesinha Coroinha de princesa Você, a Lívia, a Luísa, a Vinco Todas escolheram mais ou menos o mesmo tema pra festa de vocês esse ano, né? Então, o meu... E aí uma ficou com ciúme da outra ou não? Não Nem um pouco, né? Não, quanto mais festa assim, melhor Porque assim, eu adoro as fotos de festa assim Que é tipo, naquela série Euphoria, só que de cowgirl Aham Então é isso, bora lá pra sala fazer a revolução Nós vamos mudar tudo Tirando pra chacar Vamos lá Cheguei aqui na sala com o meu povinho do humor Já tô falando um pouquinho mais baixo, né? Por causa do Paz fazendo reunião Ali no escritório Voltou a falar Ignorem Então assim, vou explicar pra vocês como que vai ser o cenário e o espaço Vai ser assim A minha festa vai ser ali naquela porta Mas não necessariamente dentro do escritório do Paz Vai ser o fim do cenário Barcelona A decoração É, a decoração vai ficar lá Nós vamos eliminar a porta do escritório, né? Vai ficar parecendo que não tem Essa mesa aqui Opa Essa mesa aqui vai ser desmontada A gente vai desmontar ela Claro, a gente vai deixar as cadeiras Mas a gente vai desmontar a mesa Porque ela é facinho de desmontar E aí a gente vai guardar ela A gente vai pegar o sofá E colocar atrás da mamis Que é onde tá a sacada E a gente vai pegar essa mesa aqui E colocar ela lá na decoração Porque ela vai ser a mesa da festa A mesa dos doces, do bolo, né? Isso E vai ser bom porque assim O sofá vai estar aqui Essa mesa vai estar desmontada Então vai ter bastante espaço Pra gente se mexer Pra conversar, dançar Talvez eu coloque um dia Estudem, sei lá, no Wii Então assim Vai ser muito legal Então bora começar a movimentar esses móveis E eu tô maravilhada Que o fovinho não caiu da minha cabeça Não caiu Sentei bater na câmera Já arrastamos tudo aqui, ó Uau, 360, 360 Uau E agora a gente vai começar a decoração Vamos colocar esses fitilhos pratas aqui Sabe? Esses da fanchinha que estão na moda Então a festa vai ser mais ou menos nesse estilo E também temos fita dupla face Aquela lá que tem cola de um lado Aí tem uma proteção do outro Pra se tirar e ter mais cola do outro lado Então e aí Eu tô com a coroinha que eu vou usar Eu quero mostrar tu e as outras coroinhas Mas eu queria mostrar pra vocês os fitilhos E a fita dupla face Ou fita banana Não sei como chama Essas coroinhas aqui certidas Eu comprei aqui pras minhas convidadas E assim Vai ter uma Vai ser tipo assim A primeira que for pegar a coroinha Vai ter a sorte Porque essa aqui Ela é muito linda E foi a única Foi tipo assim Dela eu achei só uma As outras tem duas de cada uma Mas essa aqui Tem só uma Então assim Quem for a premiada Vai ser a premiada Descobrimos que a fita Já vem com a fita Dupla face Detecção A gente comprou aí A fita dupla face Ah Tá pronto E assim A gente comprou quatro Colocamos apenas três Porque a gente vai Só vou ter que fazer de novo Porque caso for colocar os balões aqui Não precisa colocar o quarto Daí a gente coloca aqui no meio Senão a gente coloca aqui mesmo Isso lá da Mami tá tocando É sobre isso A Mami tá agora Fez uma saia pra vez improvisada Porque assim A gente comprou um tecido assim A cinco metros Pelo menos vai dar pra pelo menos metade da mesa Não deu nem pra metade É porque eu ia fazer de outro jeito Mas eu resolvi fazer franzidinha Aí aqui atrás A gente esconde Mas aqui ó Aí assim Não dá pra ver nada A gente finge que tá na mesa inteira Vai ficar legal Agora eu não sei o que a gente faz Isso é tudo a ordem da Mami E da Juliana Mãe da Júlia Porque ela Tá ajudando a gente com a decoração Mesmo nem estando Partindo da gente ainda Ela foi buscar balão Ela vai ajudar a gente a montar todo o balão aqui Ainda falta balão A Juliana Ela é mestre da decoração Ela arrasa demais Quando ela chegar aqui Eu vou mostrar pra vocês O processo dos balões e afins Gente Eu tinha falado Que eu não ia pintar meu cabelo de azul Pra pintar amanhã Que amanhã vai ser a festa da Lívia Que vocês já conhecem E daí eu falei assim Ah mãe Vamos lá pintar o cabelo de azul Enquanto a gente espera a Juliana E aí eu falei assim Mas você não ia não pintar o cabelo? Eu falei assim Agora eu quero Agora a gente tem que ir correndo Yeah Vamos pegar a tinta Cadê? É a Keraton Hard Colors Ela é sem amônia Então não estraga muito o cabelo E a cor é o Turkish Blue E assim A gente tem que deixar A gente precisa guardar essas bagunças Você sabe que as suas amigas Acabam vindo para o seu quarto Você tem que guardar Então bora E gente A gente vai deixar a tinta Mais ou menos O que? Uns 30 minutos No cabelo Porque é isso que diz na embalagem Espero que dê certo Que fique bem forte A cor E agora eu vou tirar Aquelas roupas Da minha cadeira Que vocês viram Leu a bronca da Mames Então É isso Minha mãe Ela tinha colocado a luva já Só que daí a gente esqueceu De dividir o cabelo E daí com a luva Puxa o cabelo Dor Amei Parou Eu vou apoiar aqui E daí eu vou gravar Em timelapse Para vocês Passamos aqui então Uma cavada da tinta E agora eu só vou gravar Para vocês Quando ele estiver pronto 1, 2, 3 E... Uh! Ficou pronto Olha isso Eu adorei o azul E olha Mames e papis Conversando ali no fundo Olha isso Não deu tempo assim De passar 3 vezes A gente passou só 2 É tinta Quê? Ai, enfim Eu adorei muito o cabelo azul E lá na festa Eu mostro melhor para vocês Não, na festa não Lá na sala Eu mostro melhor para vocês Porque aqui no meu quarto Está um pouquinho escuro Mas deu para pegar bem o azul Agora eu vou fazer uma maquiagem Colocar minha roupa Eu acho que eu vou fazer Um weebliss rapidinho No meu cabelo E daí Já vou estar pronta Tô pronta Até arrumei o cabelo Gente, deu tempo Meu Deus Coloquei aqui o meu look Que daqui a pouco A Mami vai gravar certinho Que eu vou lá no cenário Para vocês Mas eu queria falar Que a Ju chegou aqui já Ela vai dormir aqui em casa Depois da festa Uh! A gente não vai nem dormir A gente vai ficar só o quê? Estourando balão Estourando balão Não, a gente não vai estourar balão Porque meu irmão vai vir almoçar aqui amanhã Vamos estourar balão amanhã então Combinado Está no cenário do meu olho? Deu tudo errado Enfim A gente vai esperar o pessoal chegar E tudo bem Eu estou piscando muito Porque caiu um cisco no meu olho Daqui a pouco eu tiro Está tudo bem Então Quando o pessoal chegar Eu filmo mais para vocês E a Ju Ela já me deu um presente E como vocês sabem Eu adoro presentes Então eu vou abrir aqui agora Como vocês Barulho do secador Que é adorável Ah não É do negócio de enchebelão É? Aham É tipo um quadrado Mais fácil Então eu não sei se é a sua mãe É Ou se é A unha Alguém fez um barulho Alguém Já vou Vou ver aqui do meu lado Eu vou deixar aqui Para abrir assim Repar Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus Que coisa mais linda Partiu guardar a caixa Olha Eu não sabia Se você gostava ou não Ai meu irmão Tem um desse Que amor Ai obrigada Vou te gozar Amém Combinado com a sua roupa Não Que amor Obrigada 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 Mostrou para minha mãe E pronto Esse aqui é o cenário Da minha festa Aqui tem o balão de gazelho Que a Juliana trouxe Não tinha prata Não tinha prata A gente ia comprar prata Mas tinha o azul E combinou o azul Porque a gente colocou Os balões de galáxia Não A gente não Minha mãe é a Juliana E ficou muito Muito lindo A Juliana Ela arrasa Decorações Eu e minha mãe A gente não tem capacidade Mentira Minha mãe tem capacidade Mas eu não tenho capacidade De fazer isso aqui não E ficou demais Agora a gente só falta Arrumar os docinhos E umas estrelinhas E esperar Os convidados chegarem Aqui tem uma fonte De chocolate Sabe aquelas de vídeo Assim Sabe aquelas de vídeo Que fica passando assim Então Vai ser assim E mais tarde também Vai ter algodão doce Vocês gostam de algodão doce Comenta aqui embaixo Ou no último post Da comunidade Eu vou fazer uma enquete Se vocês preferem Algodão doce Ou fonte de chocolate E agora vamos Para o outro lado Aqui é a parte Dos drinks Tem essas Essas taças assim De plástico Mas também tem Copos roxo de plástico E copos americanos Sabe aqueles de filme De festa Então é bem legal E aqui tem tipo Xarope de frutas vermelhas E de massa verde E depois eu vou mostrar Para vocês certinho Como que é Mas é tipo Uma soda italiana É o nome Você coloca água com gás Bastante gelo E depois você coloca O xarope que você quiser E fica muito, muito, muito bom A gente vai fazendo essas taças E juro Depois eu mostro para vocês Vai ficar muito bonito Oi Meu Deus Que maravilha Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Saudade Olha que saudade Como você tá linda Obrigada A gente tem a porta aberta Do elevador Tá tudo bem Tá tudo bem Só perfeito Eu te amo Feliz aniversário Eu te amo Te amo Te amo E a minha tá lá Eu te amo Eu te amo Vou abrir aqui O presente da gente Tec da filhinha Tec da filhinha Eu tenho que fazer um drink Pra si Comido frutas vermelhas Porque é muito bom Eu tô ansiosa Porque ela tá pra lá Viu É uma delícia Gente Vou beber ela de verdade Eu acho que eu vou entrar na escola Pode sair Não rasguei O que será que é? Oh meu Deus Eu não sei Se não couber Vai trocar Que lindo Que lindo Gosta dessa cor? Eu acho que assim É a sua cara A gente em Cambori Eu vi uma vida Ele tava inteira A lilás De roupa Bem linda Assim Pois é Então eu tenho Que lhes que a minha cara Eu adorei Eu vou usar Vai que a pouco E olha quem chegou Ai tudo bem Saudade que eu tava Olha o João ali atrás Eu tava morrendo E agora eu abro o presente da Niki Também Se a senhora aprova Se a senhora aprova Se a senhora aprova Seu ótimo bom gol Bonso Minha dicção Não sei aca Ajuda Por favor Consegui Agora a gente puxa aqui Opa Chega aí Eu achei a sua cara Obrigada, eu adorei Olha que tem que chegar agora Oi gente Olha que estilosa ela Gente Nossa, eu amei a decoração da Maffrey E a roupa dela também tá muito linda Obrigada Olha que lindo a rapinha Meu Deus, o que é que você tá lá Estou aqui com a Lari, com a Samira Claro, mentira, a gente vai com a Samanta Todinha E agora eu tô pra praju Eu adoro elas, eu tô muito tilosa Eu gosto de que é trevos Todo mundo aqui nessa festa É verdade, tudo de preto Muita fita Tá aqui atrás Muita fita Tô linda Obrigada Eu tava de a fita, tô bem linda Eu não sei se você pintei Pintei hoje Ai, é verdade Tô aqui com a Juju Agora chegou todo mundo A gente veio aqui no quarto Porque lá tá blá 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 Lá não entende nada E a primeira coisa que eu falei pra Juju foi assim Você achou uma bolsa Porque assim, há muito tempo atrás a Juju Ela tava procurando uma bolsa Só que ela não achava de bruma Mas agora ela tá com a bolsinha dela Agora, gente, comprei, ó Tá linda A gente saiu junto procurando no dia Ela não gostou de nenhuma E hoje, ó Consegui Eu abri o presente da Juju Ai, já? Porque eu sou ansiosa Eu abri o de todo mundo gravando Foi muito difícil, gente Escolher presente Porque eu não sei É presente para as outras pessoas Nem eu Eu nem abri, mas tá bonitinho Ai, gente Mãe, se você não gostar Você tem que falar que gostou, tá? Né? A mãe gosta de tudo Nem eu abri Vamos ver? Eu não li ainda Eu quero ser surpresa para eu ver Eu não li Tem alguma coisa escrita ali Uh, o que é isso? É de plástico Eu tirei só o papel Cuidado Meu Deus Que legal É tipo Massageador facial Tipo, para tirar maquiagem Dá para colocar De maquilante aqui Que bonitinho Que legal Eu não sei como que abre Tudo para fazer o skincare Que lindo Eu sou unhada Eu sou unhada Meu Deus Que lindo Olha Tem várias coisinhas Que demais Tem a esponjinha Tem outra esponjinha Outra esponjinha O negócio aqui doidão Olha Ah, tem refio das esponjinhas Muito legal Tem mais ou menos Tem vários modos Tem o manual de instrução E depois eu vou aprender E talvez eu faça até um vídeo De skincare Que é o caralho Presentei da Ju Eu gostei Vai ser muito gostoso Sim Eu vou testar hoje Quando a festa acabar Vou tirar a minha maquiagem E eu vou testar Ah, tem que ser muito bom Com certeza Olha quanta questão Eu vou aprender Eu vou aprender certinho Depois eu te falo Ah, eu vou aprender Eu vou aprender certinho Que bonitinho Gente, a Deca Minha prima e o Zé Chegaram Oiê, pessoal A gente ia juntar agora Daí eles chegaram Eu abri Dá parabéns Para o meu grudinho Feliz aniversário, Matheus Obrigada Eu abri Eu vou ficar com o ar Coisa assim Mas você olha pra ela ver Ah, eu vou ter que rasgar a sacola Não, começa que a gente entra na loja E aí a gente fica querendo comprar a loja inteira E eu falo Mas essa é a cara da Maria Não, essa é a cara da Maria Eu adoro a coisa de bebida Pode rasgar Que dó Não O cara falou que ela ia gostar já da sacola E aí a gente fica uma meia também Um de meia é três quartos Que lindo E esse tia O que é? Ah, que linda Uma mocinha Que gostoso tecido Meludo Eu adorei Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada Zé Obrigada, eu adorei Faz a Lari, faz a Lari Pra pôr Obrigada, eu amo A Lari Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto